Rony está animado para mais uma semana de promoções. Elas têm ajudado a recuperar o movimento na loja. Para atrair o cliente, as roupas por aqui vão ficar até 30% mais baratas. O ano passado nós atingimos uma venda de até 50% mais com a movimentação da Semana do Brasil. Esse ano, com a pandemia, a gente espera que o movimento, que já vem crescendo gradativamente, aumente ainda mais. Wilker aposta nas vendas de eletrodomésticos para a cozinha e vai baixar os preços em até 45%. Frete grátis para alguns itens também, parcelamento até em 12 vezes. O ano passado, a Semana Brasil promoveu um aumento de 41% nas vendas online e 11,3% nas vendas em lojas físicas. Este ano, o forte das promoções deve se concentrar nas compras feitas pela internet, que ganharam força durante a pandemia. Neste shopping, além das vendas presenciais, o consumidor continua tendo acesso aos sistemas de drive-thru e de delivery. E agora tem também a consultora de promoções. Através do WhatsApp, a Carol atende os consumidores, vai até as lojas, pesquisa preços, compara e até manda fotos. Fechamento da venda, eu passo direto para o vendedor e o cliente combina com o vendedor a melhor maneira de fechar a venda e buscar o seu produto. O Procon Goiás pesquisou o preço de 25 mil itens semanas antes do evento e disponibilizou um banco de dados com os valores dos produtos no site do órgão. Isso tudo para ajudar o consumidor a identificar possíveis fraudes em promoções. A maior parte dos produtos pesquisados é de lojas do comércio online. Os fiscais do Procon estão nas lojas e também fazem monitoramento online. No primeiro dia de promoções, eles já identificaram uma propaganda enganosa na venda de um televisor pela internet. O anúncio era de um desconto de 50%, porém nós constatamos que o desconto não chegava a 15%. A dica de sempre é ficar atento aos detalhes das ofertas e, se preciso, denunciar. Além da pesquisa, verificar o que está dito lá como promoção e aquelas letras pequenas, onde se diz desconto de até 50%, não quer dizer que o desconto é de 50%. Então esteja atento às entrelinhas, print a tela, registre tudo, fotografe e encaminhe para a gente na forma de reclamação ou denúncia. Então esteja atento aos detalhes.